Já notou aí na sua agenda que sábado, meio-dia, tem Karatê Combate ao vivo aqui no sexto round? Não? Então tá maluco, porque tem Luke Rockhold estreando contra Joe Shilling, craque do Glory, Luiz Rocha, brasileiro da Pitbull Brothers, tentando virar duplo campeão, o primeiro do evento. Eu comento, Vitor Miranda comenta e temos um narrador misterioso. Por favor, esteja aqui com a gente sábado, meio-dia, vai ser um evento direto de Dubai, imperdível. Agora vamos para a resenha. A primeira vez em que Alex Poitain falou sobre tentar a sorte no peso pesado foi imediatamente após nocautear o Yuri Prohrasca. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o contexto, a conjuntura, por que essa ideia foi lançada. Porque Poitain sempre teve frequência alta e o desafiante número um dos meios pesados, Jamal Hill, estava lesionado. O número dois, Magomed Ankalaev, disparou golpe legal e gerou aquele no-contest contra o Johnny Walker. A segunda luta entre eles, o Tirateima, foi marcado para dois meses depois do Poitain virar campeão. Então o brasileiro teria que ficar parado um bom tempo, foi o que aconteceu, cinco meses de espera. Não fosse o UFC 300, seria ainda mais. Sendo que nesse mesmo UFC 295, em que o Poitain nocauteou o Yuri, Tom Aspinall nocauteou o Sergei Pavlovich e virou o campeão interino do peso pesado. E Aspinall, assim como o Poitain, foi condenado a um chá de cadeira. Por quê? Porque o campeão linear, John Jones, rompeu o peitoral e, além do mais, Dana White insiste na luta dele contra esse Pimiotic. Ainda criou-se todo um bromance online do Aspinall dizendo que Poitain lhe deu um banho de pestana na coletiva do UFC 295. Ele virou para o pai ser o treinador e disse, abre aspas, Esse cara acha que pode me bater. Posso sentir isso vindo dele, da forma como ele me olha. Aí o brasileiro lançou o tal Enigma, 30 mais 300 igual a 3, e o fã que curte super-herói, curte uma grandeza lá, ele ficou em polvorosa. Eu torci o nariz, não vou negar. Poitain só tinha batido 93 quilos duas vezes no MMA. Cinco na vida inteira. A carreira toda foi com 85 quilos. E direto para o peso pesado, pelo menos 15 quilos mais leve, sem a preparação adequada, sem ser uma mudança definitiva, ainda mais contra o Tom Aspinall, que tem a luta agarrada como base, soava proibitivo para dizer o mínimo. E parecia meio fantasioso, um grande salto de fé, sem ter feito pelo menos uma defesa de título antes. Só que agora esse título já foi defendido. E se havia qualquer dúvida sobre a transferência de potência para a categoria de cima, não há mais. Porque os olhos do Jamal Hill, jovem, que nunca sequer tinha levado o knockdown, foram parar na nuca no primeiro soco que explodiu contra o seu rosto. E Poitain estava pesando 106 quilos com percentual de gordura baixíssimo ali dentro do octógono. Só comparando, Steve Miotic, maior peso pesado da história do UFC, bateu o Daniel Cormier duas vezes pesando 105 quilos. Fedor Emelianenko, maior peso pesado da história do Pride, sempre ficou próximo dessa marca. 105, 108 e com percentual de gordura alta. Que verdade seja dita, na categoria até 93 quilos hoje, só resta um desafiante inédito vivo, relevante. Fora isso, Poitain já limpou Blachowicz, Prohaska e Hill, e Rakic foi eliminado pelo Prohaska. Só falta uma luta a fazer. E esse cidadão, Magomed Ankalaev, pelo visto não tem qualquer pressa ou senso de urgência. O cara desafiou Poitain para 26 de outubro, em Abu Dhabi, onde terá 100% da torcida. Ou seja, mais seis meses de espera. Poitain estará com 37 anos. Além do absurdo que é o desafiante cuja maior vitória da carreira foi sobre o Johnny Walker querer ditar as regras, o brasileiro não tem esse tempo todo. Quem garante é o seu empresário, Jorge Guimarães, em papo com o Guilherme Cruz, no podcast Trocação Franca. Abre aspas. Ele tem o desejo de lutar no peso pesado, e acho que vai fazer um trabalho incrível. Ele tá com fome de luta, diz que o seu tempo tá acabando e quer conquistar o máximo que puder. Eu concordo em gênero, número e grau com esse senso de urgência. Pensando melhor, não vai dar tempo de fazer a transição perfeita. Ele não tem três anos pra botar massa como o John Jones. Pô, há tanto acerto. A janela de oportunidade dele é estreita. Ele tem aí mais um, talvez dois anos inteiros pra fazer o máximo possível. Sim, Glover é o seu mentor e lutou em alto nível até os 40 e poucos. Mas Glover é a exceção. Outra pessoa, outra carreira, outra genética, não é porque treinam juntos que tem o mesmo destino. Não dá pra contar com isso. Então, seis meses esperando o Rio e mais seis meses esperando o Ankala Eve, sempre no ritmo do desafiante, não dá. E pra quebrar isso, não tem qualquer outro jeito a não ser correr risco. Sugeri aqui no canal que o Poitam mandasse uma banana pro Ankala Eve e se enfurnasse em uma das duas oportunidades que o peso pesado vai oferecer agora no meio do ano. Tom Aspinall no pay-per-view da Inglaterra, final de julho, ou Cyril Gani no Fight Night Paris, em setembro. Claro, só o primeiro caso possibilita pro Atan fazer história, ser o primeiro a conquistar um triplo campeonato no UFC. O segundo cenário apresenta outro ponto negativo, que é a questão da grana. Pensa comigo, entre defender o cinturão em Abu Dhabi no mês de outubro, levando uma fatia dos pacotes pay-per-views vendidos, e compor o Fight Night em setembro, o maior incentivo tá no primeiro caso. Ainda mais se Isla Mahashev por algum motivo não puder ir a Abu Dhabi, e o UFC precisar desesperadamente do Ankala Eve na luta principal. Mas o ponto principal desse vídeo não é cravar se a próxima luta do Poitam vai ser ou não no peso pesado, se ele vai ser o adversário do Tom Aspinall em Manchester. Os meus pontos são um, Poitam só tem mais uma luta a fazer com 93 quilos. E vencendo o Ankala Eve acabou, divisão zerada. Porque considerando idade e a vontade de fazer o máximo no tempo que resta, a luta seguinte tem que ser até 120 quilos. E número dois, é a primeira vez em 30 anos de UFC que o triplo campeonato é factível. Pode pegar todos os nove duplo campeões que o UFC produziu. BJ Payne, Randy Couture, McGregor, Cerrudo, Cormier, Amanda, Poitam, George Zampieri e John Jones. A conquista do terceiro cinturão nunca foi uma possibilidade real e imediata pra nenhum deles. Alguém aí, por exemplo, achou que depois de bater o Michael Bisping, Jorge Zampieri podia subir pra desafiar o John Jones? Cerrudo até sonhou com o Volkanovski. Mas além de não haver qualquer vontade por parte do Dana White, duvido que venceria. E quando o McGregor podia com o Kamaru Usman, Daniel Cormier tinha como bater 84 quilos? Não me entendo errado. Poitam seria bem zebra contra o Tom Aspinall e contra o John Jones. Mas com a velocidade que carrega do peso médio e o toque da morte absurdo nas duas mãos, ninguém mais acha fantasia, loucura. Pelo contrário, a temperatura da situação mudou. A maioria das pessoas quer pagar pra ver. E Dana White, no final das contas, é um intermediário entre a vontade do público e os atletas. E, de novo, a gente tá falando de um cara com 12 lutas de MMA. Dois anos e meio de UFC. Três e pouco de dedicação exclusiva ao esporte. Pereira é um unicórnio. E se alguém pode quebrar o status quo, rasgar o tecido da realidade, é ele. No vestiário, depois do UFC 300, Glover Teixeira pediu a palavra e fez um discurso impactante. Disse que Poitam não era só o cara mais duro com quem já treinou. Disse que ele seria o maior da história do esporte. Soa muito exagerado, ainda mais vindo de um amigo que quer motivar, mas talvez em uma ou duas rodadas não será mais. E ainda que não consiga, apenas tentar já seria quebra de paradigma tremenda. Feito inédito. E tá tudo dando certo. A rivalidade com o Adesanya acelerou as coisas no início. A derrota pro mesmo fez o Poitam subir quando seu corpo não aguentava mais o corte. Criaram até mais um cinturão, o interino, na categoria de cima no timing perfeito. É simples. Se não pintar a oportunidade com o Aspinel pra já, que seria o melhor caso pra ele, investe um tempo no wrestling com paciência, tenta negociar um território neutro, pega o Ankalaev bem e zera a divisão. Depois disso, meu amigo, dedica 2025 a fazer história. Bota massa, dois, três quilinhos a mais e seja o que Deus quiser. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham sobre a possibilidade do triplo campeonato hoje? Tô empolgado? É pensamento desejoso? Ou sim, se pode. Poitam é o cara pra conseguir o feito. Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, que ajuda a gente a ser recomendado aqui no YouTube. Não perde o Karate Combate nesse sábado ao vivo, no sexto round, a partir do meio-dia. E confere também a resenha de ontem, em que eu falei sobre a situação do Charles do Bronx. Tá um velório danado, um cemitério, todo mundo dando ele como acabado. E eu discordo. Acho que o cenário é muito favorável pro Charles dar a volta por cima. E pra entender por que, você clica no link aqui do lado. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. E até amanhã.